Hoje nós iremos falar de nada mais, nada menos, que a melhor fragrância da marca, o Boticário. Um perfume que eu demorei pra trazer aqui no meu canal, ele é de 2018, mas mesmo com esse gap aí de dois anos, né, e sentindo tudo que veio no ano de 2019, 2020, esse cara continua sendo, com certeza, o melhor perfume disparado da marca. Tô falando de Malbec Signature, um perfume que tem uma apresentação sublime, linda, maravilhosa, e, além de tudo, tem um cheiro espetacular. Se você não conheceu esse perfume aqui, você precisa conhecer urgente. Pra saber tudo sobre ele, fica até o final desse vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Participe também do nosso grupo exclusivo do canal, um grupo do Telegram. E me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo, Instagram e Facebook. Olha só, tem uma dica muito legal pra vocês de onde comprar esse perfume, até porque ele é difícil de achar. Não é em qualquer loja do Boticário que você encontra, aliás, quase nenhuma loja do Boticário vende esse perfume. É difícil mesmo achar, tá? Bom, tem uma vendedora muito bacana que é a Maiara Leitão. Eu consegui comprar esse perfume com ela, tá? E olha, o atendimento pra mim foi 100%, foi muito legal. Eu gostaria de recomendar a vocês também que conhecessem a vendedora. Vou deixar aqui, ó, no rodapé e na descrição do vídeo. O atendimento foi super top, ela foi muito atenciosa. Eu consegui um preço incrível, tá? Ela entrega direto na sua casa, o atendimento é pelo WhatsApp. Então, é super confortável e ela consegue esse perfume aqui, original do Boticário, com um preço incrível. Vale a pena você conferir. Maiara Leitão, beleza? Sem mais delongas, então, bora começar esse vídeo do jeito que vocês gostam. Sentando o dedo no borrifador, né? Como eu já passei perfume hoje, já gravei vários vídeos. Na verdade, eu vou borrifar ele só aqui na minha mão direita, tá? Vem comigo aqui, um, dois, três. Preste atenção no borrifador, ó. Uau! O borrifador realmente chama muito a atenção. Vem comigo, então, aqui. Borrifador top. Frasco top. Apresentação top. Vamos lá. Cara, não dá. Esse é o melhor perfume do Boticário de todos que eu já senti até o momento. Uau, uau, uau. Galera, esse cheiro é simplesmente extraordinário. Pensa num perfume top, que não tem cara de perfume simples, não tem cara de perfume baratinho, tem cara de perfume caro, tem cheiro de perfume caro, cheiro de perfume, assim, importado, de nicho, caro. Algo extremamente exclusivo e sofisticado, beleza? O cheiro é incrível, gente. Nós vamos falar tudo sobre ele no vídeo de hoje. Quero começar aqui falando pra vocês rapidamente quais são as notas, de modo geral, desse perfume aqui. E depois eu vou explicar pra vocês o que, de fato, você vai sentir, né? Quais são as principais notas, cheiros que aparecem na fragrância. E também quero dizer pra vocês que ocasiões você vai usar. Pra que tipo de momento esse perfume é feito, né? E também fixação e projeção. Vou falar pra vocês um pouquinho também disso hoje de desempenho, tá? O perfume abre, então, com especiarias, né? O perfumista não informa, ele informa notas especiadas. Mas dá pra sentir aqui, ó, já esmiuçando um pouquinho esse conteúdo. Pimenta preta, dá pra sentir um pouquinho de cardamomo aqui. Principalmente essas duas, tá? Cardamomo muito evidente, com aquele toque picante, levemente adocicadinho. E a pimenta preta dando um aspecto temperado muito evidente também, tá? Eu também sinto muito aqui a nota de cravo da Índia, o Senão Trevo, né? Que o perfumista informa como nota de coração. Mas pra mim ela já se encaixa aqui nessas especiarias da abertura, beleza? A gente tem também aqui notas de cedro, né? Agulha de cedro que são aquelas folhas, né? Aquelas pontinhas, como se fosse de pinheiro, né? Que tem no cedro. E a gente tem também o cedro da Virgínia que tá no coração, tá? Então na abertura aqui, o perfumista informa especiarias, agulhas de cedro, limão siciliano, bergamota e tangerina. No coração, ele nos informa trevo ou cravo da Índia, cedro da Virgínia e patchouli. E vou falar sobre esse patchouli que pra mim é uma das melhores notas desse perfume. Também um dos melhores patchouli que eu senti na perfumaria nacional. Temos aqui na base baunilha, âmbar, vetiver e a nota de musk ou almiscar, beleza? Essa é a construção, essa é a pirâmide olfativa deste perfume, beleza? O que nós sentimos aqui então? Logo no primeiro momento, como eu já expliquei pra vocês, toques picantes. Especiarias presentes aqui, muito evidentes. Um pouquinho de canela também começa a surgir aqui pra mim agora, tá? Então ó, cardamomo, canela, pimenta preta, né? Especiarias que trazem um aspecto levemente quente, levemente não, muito quente, levemente adocicado e picante. Isso é o que você vai sentir. Praticamente não sinto, praticamente não, na verdade não sinto nada de notas cítricas aqui. Talvez um pouquinho de limão siciliano naquela apresentação mais adocicada, até um pouquinho mais artificial, não tão natural como a gente vê, por exemplo, em Edition Blanche, da Chanel, de Orcolone, né? Aquele limão um pouquinho mais artificial, do silversente, sabe? Aquele limão que é uma fórmula um pouco mais doce, tá? Então eu sinto um pouquinho desse limão siciliano bem sutil e só, tá? Bergamota, quase nada, mas dá pra pegar um pouquinho. E a tangerina também mais adocicadinha, mais suculenta, beleza? Quando a gente sente o perfume aqui, a gente sente aquele DNA boticário, desculpa, aquele DNA Malbec, que tem também as notas de uvas e tem as madeiras de carvalho, né? Que são feitas ali, os vinhos dentro delas, né? Naqueles torneis de vinho de carvalho. Bom, dá pra sentir muito essa vibe de Malbec, né? Aquele tradicional amadeirado de carvalho, aquele aspecto mais vintage, né? Que tem cheiro de anos 90, uma coisa meio classicão Malbec. Dá pra sentir com certeza, com certeza mesmo, esse DNA aqui. E também essa nota de trevo, ela é uma nota trabalhada há muito tempo nos perfumes clássicos do boticário, né? A gente vê em Portinari, a gente vê em vários perfumes essa apresentação de madeira com especiaria, um toque oriental, né? Pros perfumes deles. Esse DNA boticário, esse DNA Malbec clássico da marca tá muito aqui. E eu gosto demais disso. Até porque o perfume, ele tem cara de edição comemorativa, né? Inclusive o nome Signature, né? Todo esse lance aqui tem uma pegada de edição comemorativa. É um eau de parfum, ele tem uma caixa diferenciada, que inclusive vale a pena mostrar aqui, né? Uma caixa muito incrível mesmo, que foge muito da curva, né? Tem até uma historinha aqui, ó. Signature, a melhor versão de Malbec. Então ele fala aqui, né? Que tem um pouco do Wood, né? Que complementa, trazendo algo diferenciado. Apesar de que eu não sinto muito a vibe de Wood nesse perfume aqui. Mas ele fala aqui na historinha do perfume aqui dentro da caixa, né? Que ele tem o DNA, que ele tem o lance das uvas, que ele tem as madeiras tradicionais e tudo mais. Tá até falando aqui, ó. Uma história de sucesso que nasceu nas vinícolas de Mendonça, na Argentina. A fragrância utilizada nessa versão, uma obra-prima do perfumista Napoleão Bastos Jr. Tem o Wood, o coração de Malbec, tá vendo? O coração de Malbec, né? Para gerar o acorde exclusivo, o acorde privê, né? Enfim, a embalagem comemorativa, traz gravada em seu frasco símbolos que marcam essa história. Os vinhedos de Mendonça, a força de Malbec e o monograma que une passado e futuro e assina essa edição tão especial. Muito legal. Apresentação, cara, top. É de colecionador. Se você é apaixonado por Malbec, por Boticário, você precisa ter, até por questão assim, de colecionador. Os brasões aqui, ó, aqui na tampa também, como o perfumista, como, desculpa, a empresa nos informa, né? No vidro e tudo mais. Então você vai sentir essa base clássica, essa base amadeirada, tá? Ele informa que tem o Wood. Sinceramente, pra mim, eu praticamente não sinto. Não é aquele Wood sujo, pesado, endólico, né? Que tem aquela vibe carregada de perfumaria árabe. Se for o Wood realmente que eles colocaram aqui, como ele está informando, deve ter, com certeza. Mas é muito sutil. É um Wood bem light, bem tranquilo. Não fique pensando que você vai encontrar algo aqui difícil de usar, algo muito pesado, o Wood muito pesado, tá? Bom, então aqui a gente tem, como eu já disse pra vocês no coração, Cravo da Índia, Trevo, Cedro da Virgínia e Patchouli. Na base nós temos baunilha, âmbar, vetiver e almíscar. O que eu sinto aqui do coração e da base? O Cravo da Índia. Muito presente. Já falei pra vocês até que ele tá pra mim junto com a nota de topo, né? Ele traz um aspecto doce que remete muito à infusão. Infusão de chá, de qualquer coisa que você jogue cravo dentro e vem aquela fumaça temperada, adocicada, né? Aquela fumaça de cravo é muito gostosa. Eu sou apaixonado por isso. Você junta esse lance de especiarias mais evidentes com o cravo, né? Você traz esse lance de Patchouli. Quero falar do Patchouli agora. Junto com aquele DNA Malbec você tem algo que traz, que celebra o clássico com inovação, modernidade e algo sofisticado e luxuoso da perfumaria importada. Pra mim Malbec Signature é isso. Ele é o clássico, o DNA de Malbec refinado. Como se você... Pra mim, a explicação de Malbec Signature é isso. Você pega Malbec tradicional, limpa tudo que é excesso dele, coloca ingredientes muito mais sofisticados, melhora matérias-primas e traz uma versão 2.0, uma versão moderna com muitos traços também de perfumaria importada, de perfumaria gringa. O Patchouli, quero falar sobre isso. O Patchouli desse perfume remete muito ao Patchouli de Mugler. Isso é espetacular. Quando a gente sente ali Pure Malt, Pure Havane, Amen, né? Os perfumes que tem aquele Patchouli terroso, né? Aquele Patchouli que remete a uma floresta úmida, a uma floresta molhada. Vale muito a pena falar isso. O Patchouli colocado aqui é de primeira, é de muita qualidade. E quando você mistura esse Patchouli com os ingredientes de barris de carvalho, do lance dos vinhos, que tá presente aqui de forma, vamos dizer, indireta, não tão expressivo, mas ele tá no coração aqui da fragrância, você tem um acorde alcoólico com o Patchouli que me remete um pouco, não é que parece, mas tem assim uma aura que me remete a Pure Malt, a perfumes com uísque madeira, né? Perfumes que tem esse lance de bebidas alcoólicas e a madeira junto. Espetacular, tá? É realmente incrível esse lance de madeira com o lance de barril de carvalho, vinho e tal. Eu gosto muito dessa onda alcoólica em perfumaria. E pra fechar, então, na base, a gente tem a baunilha muito evidente com âmbar e vetiver. O vetiver reforça esse aspecto do Patchouli, que traz um terroso, um amadeirado, um cheiro de raiz, um cheiro mais clássico, assim, fantástico. O vetiver nesse perfume aqui se apresenta muito na sua forma de raiz, bem terroso mesmo, assim, um cheiro de terra, de raiz, de terra, né? Muito gostoso, tá? E a gente tem aqui o âmbar e baunilha dando uma base quente, adocicada, trazendo justamente a modernidade pra esse perfume. Que, juntamente com o trevo, trazem essa história linda de Malbec Signature, que traz o clássico, traz o vintage, com o moderno, com o atual. Olha, que perfume maravilhoso. Pra quem é colecionador, pra quem veio da história de Malbec, e pra galera que tá chegando agora na perfumaria, ele consegue atender muito bem esses dois públicos, né? Trazendo o vintage de forma atualizada. Simplesmente extraordinário. Bom, falando agora de ocasiões, tá? Esse é um perfume aqui que eu entendo como algo mais formal, algo mais chique. Por exemplo, hoje aqui na minha cidade, eu vou com a minha esposa jantar numa pizzaria super chique que tem aqui. E é uma ocasião de um jantar. Eu vou com uma camisa bonita, né? Vou com uma calça legal. E esse é um perfume perfeito pra esse ambiente. Uma pizzaria, um jantar chique, né? Uma coisa bem elegante, que você queira ir com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada. Vai pedir a namorada em casamento. Ou se não, se você for um noivo, também é um excelente perfume pra casamento, né? Pra você usar em momentos românticos, noturnos ou momentos elegantes. Até mesmo uma reunião de trabalho mais chique, uma confraternização de empresa. Ou se não, uma reunião importante, até mesmo durante o dia, porém, ambiente climatizado. Vestido de traje mais formal. Ele vai muito bem pra esses tipos de ocasiões. Eu acho que, inclusive, a apresentação dele já fala muito sobre isso. Dá pra você entender, quando você olha pro frasco, quando você olha aqui pra apresentação, que trata-se de algo mais chique, trata-se de algo mais elegante, um pouco mais formal, tá bom? E, galera, na questão de performance, pra gente fechar, é um perfume que tem uma excelente performance. Na minha pele, fixação por volta de 12, 13, 14 horas. Realmente uma bomba olfativa. É um eau de parfum, tá muito bem concentrado. A projeção dele é ótima também. Em duas horas, de projeção moderada barra alta. É uma fragrância que chama a atenção, que marca a presença, com certeza, por onde você passa. E pra gente resumir, então, aqui, o cheiro desse perfume, falando em tópicos, né? O que é mais importante você saber. É um perfume, sim, amadeirado. A gente tem aqui o cedro, a gente tem o patchouli, a gente tem os barris de carvalho, que é o DNA Malbec, beleza? Ele tem um toque frutado, levemente alcoólico, que vem do lance do vinho, que é uma característica de todos os perfumes Malbec, né? Malbec dos vinhos, envelhecidos em barris de carvalho. Então, esse lance alcoólico, que remete a muitos perfumes da perfumaria importada. Nesse caso aqui, como ele traz uma pegada mais sofisticada, até me remete a pure malt, que tem whisky, né? Algumas coisas, assim, de perfumaria importada. Já falei das madeiras, né? Patchouli, cedro, barris de carvalho, patchouli, vetiver também, muito evidentes, dando um aspecto terroso. O patchouli dando um lance florestal, de floresta úmida, fantástico. Os barris de carvalho e o cedro, trazendo o frescor, trazendo o orvalho, né? O orvalhado, aquele lance de manhã, aquele lance de manhã fresca. Gente, olha, uau, top. Então, quatro madeiras, recapitulando. Barris de carvalho, cedro, patchouli, vetiver. A gente tem especiarias, outra assinatura desse perfume, né? Trevo, cardamomo, um pouco de canela, um toquezinho de pimenta preta, né? O trevo ou o cravo da Indy. Então, especiarias, madeiras e uma base de âmbar e baunilha, dando um aspecto sutilmente quente e adocicado. Que perfume top. Não vejo ele, como eu disse já de ocasiões, se for pro dia, eu só usaria ele em ocasiões formais, tá? Com terno gravata ou social em ambiente climatizado. Fora isso, eu usaria mais à noite, tá? No meu caso, como eu tenho bastante perfume, eu deixaria tranquilamente pra usar só à noite, beleza? Projeção e fixação já falamos. Tudo muito top também. Então é isso, galera. Essa foi uma resenha, eu creio que bem completa, sobre esse perfume aqui. Agora eu queria muito saber também a sua opinião. O que você acha desse perfume? Já sentiu? Já conhece, né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua experiência. Uma outra coisa legal de falar também, que eu acabei de lembrar, são os elogios. Gente, esse perfume foi muito elogiado. Eu usei ele esses dias do Natal aqui na minha casa. A minha família veio aqui em casa, né? O meu cunhado, minha sogra e tal. Eu tava usando ele, fazendo o teste no braço, mostrei pra galera. Todo mundo pirou. A minha esposa pirou, minha mãe também elogiou ele aqui. Ela tá em casa esses dias, né? Cara, perfumaço, tá? E nos testes que eu já havia feito nele, também com o pessoal da igreja e tal, foram unânimes, assim. Sempre muitos elogios. O Malbec é um perfume que é um dos mais vendidos do Brasil, porque justamente é muito elogiado, é um clássico nacional. Aqui você tem esse DNA com um toque melhor, né? Aprimorado, mais qualidade de matéria-prima, mais inovação, mais chique, mais elegante, mais classura. Então, é difícil esse perfume aqui dar errado. Não esquece que você pode comprar os perfumes da Boticário, esse daqui de modo especial, com a Mayara Leitão, que é uma vendedora super top, que eu recomendo pra vocês. E vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Essa foi a minha resenha do Malbec Signature. Espero que você tenha gostado. Vou finalizar o vídeo com algumas imagens legais dele, pra você ver com detalhes o frasco. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! E aí Vamos lá. Vamos lá.